É melhor só tomar de roupa, né, porque já tem... Não, depois a gente se lá e trocar... Posso até se tirar, gente, que cursa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você, tanto paz não está enganado Eu quero a felicidade, a vez que ajude voltar a me ver Eu preciso que seja você Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a me ver Estou aqui tão perto, minha irmã, da minha vida Eu quero ser um leilão, pelo amor de Cristo Posso acabar com você Você se foi, então eu vou Vou falar que a lei de gás aqui vai entrar todo um rei Só visita só lá Eu ia comprar uma daquelas. Eu acho que tu tá com batom muito bem. Bom, se não der certo, você só vai sentir máscara nela, tá? E isso no embaixo. Aí ela fica tão bonita. Xirina, termina aí e corre mais pra cima. Fica de boca, tá? Rapidão. Ah, mas a cola aqui. Tem duas colas feitas. Tem duas colas feitas. Tem duas colas feitas. Tem duas colas feitas. E tem duas colas feitas. Tem duas colas feitas. Bem caixa. Bem caixa. Vou dispensar o microfone para o nosso boa tarde, porque senão o pessoal da Marisa lá na brincadeira vai ouvir e vai ficar mexado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Estilo estudante, também do Iluminante da Paulista, com Camila. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigada. 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 Michele. Damião. E Bruno. A realização de personagens de estilos. Estilos, qual é a personalidade própria? ... ... ... ... Aplausos E as manifestações Jéssica E Marcelo Aplausos 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 que os chineses mesmo fizeram aqui para poder erguer os seus boxes, nós tivemos que entrar com a nossa equipe de obra, com a nossa equipe de montagem e dar a Deus aquela saudosa maloca. Então, eu vou mostrar para vocês aqui 30 segundos. E hoje nós pegamos para a nossa equipe de montagem e para esquecer da vida, saudosa maloca, maloca é querida, e virão de nossa sangue, que é feliz, de nossa vida. ...projetos que criou esse projeto para essa obra, a equipe lá da Alessandra, o grupo. ... Aplausos 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 produtos atrativos, produtos competitivos, de muita qualidade. E aí tem, neste nível, em relação à produção, em relação ao uso de acessórios, em relação à coordenação dos produtos, em relação a passadores, mais espaço de a cliente comprar na nossa loja. Então, cuidem com muito carinho, graças a esse importante diferencial. Eles ou elas estão fazendo um trabalho que vai despertar o desejo, o interesse da cliente conhecer, óbvio, esse, alguns chamam de embrulho, é um baita de um pacote, cheio de novidades, cheio de coisas mais bacanas para a cliente aparecer amanhã e conhecer. Tem uma tremenda expectativa aqui. Então, é natural que o nosso cliente tenha essa expectativa, o cliente experimentar a loja e aí na hora da verdade acontece muito carinho. E é aqui que a gente tem que ser muito competente para fazer tudo isso. muito bem e encantar, e fazer um serviço realmente diferenciado. Não adianta nós estarmos de frente com o produto, de costas, para o nosso cliente e para o nosso cliente. A importância, a precificação, a área de conforto, tudo isso vai ajudar o cliente e o cliente. E a tecnologia que é dessa loja, cerca de 15 a 20%. Tem um estado como o Sul, que nós temos 60%. Tem muito cartão para a gente fazer. Tem muito espaço para a gente ocupar, olha a gente que está nos dando. Então, a partir de amanhã, temos um cartão de crédito Rênia. Conseguimos fazer 0 mais 8 sem cartão Rênia? Não. Presto? Não. E o que é chefe? Ah, e você? Tem muitos produtos que dependem do cartão. Todos vocês estão aqui, bem jovens, tem uma carreira, tem um futuro pela frente, e vocês podem aproveitar muito. A academia, a lei, os varejos, os treinamentos online, os treinamentos que acontecem dentro da loja, os PP's, o canal Renner, uma infinidade de oportunidades. Tem muito nessa loja. Vê desafio, vê oportunidades que lêem, de novo, de desconhecer lá na Marisa. Aqui eu tenho certeza que vocês vão ver todas as oportunidades. Gente, eu tive a felicidade, eu sou o responsável por toda a área de operações da Renner. E eu tive a felicidade de inaugurar três lojas já esse ano. O ACO, o E-Bili, e agora aqui na Paulina. E, na verdade, o que é positivo para contar para vocês é o seguinte. O Ester, chega aqui, o Ester. O Ester começou por cima, tá? A gerente de Maceió começou como temporária, ela não era nem efetiva. O de Joinville, o Marcelo, na verdade, começou também como temporária. Então, ele começou por cima, já começou bem. Ou seja, tem muita oportunidade. A gente estava falando aí, quando o Eduardo comentou, a gente estava fazendo um plano de crescimento, um plano de crescimento concreto. Então, é teoria, né? Se tiver oportunidade, quem tiver oportunidade de se gerar interesse, tem os gols de resultado que já estão divulgados. Tem algumas coisas que já estão divulgadas para os investidores aí. Então, a gente vai precisar de muita gente boa, sim. Mas, principalmente... Hoje de manhã, eu estava na... E fui a três lojas agora de manhã em Osasco. E numa delas, na União Osasco, tinha a Rosário no departamento infantil. E a gente sempre, quando... Vocês vão... Vocês já não conhecem... Eu chego lá. Vamos lá. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem! Bom, pessoal. Parabéns pela loja. Apesar de estar só dois meses na empresa, eu tive a oportunidade de... Passar por aqui, na época da construção, né, Cris? Dar palpite, Ligar lá para a área de expansão, Querendo mudar o projeto. Enfim, ficou lindo. Vocês estão de parabéns. Eu tenho certeza que essa loja já é um sucesso. Eu acho, eu ouso dizer que ela já nasce flex-chipra. É isso o termo que vocês usam? A loja na Paulista, ela não tem chance de não ser flex-chipra. Alguém estava falando da sua história. Esse lugar, há muito tempo atrás, sediou aí os barões do... Depois, sediou os barões dos bancos, grande família, né, a sério, se estiverem, nasceu aqui em frente. E agora, a gente se joga lá. Três! Descobri que não está sozinho, não. É preciso ter sentimento, gostar do que se faz, saber viver e aprender a amar. Viva cada momento, em busca da paz, abra sua mente, que esteja pronto para encantar. Encantar é fazer o que não se espera. Encantar é ver o que ninguém enxerga. Encantar é mostrar Muita vontade Encantar é linda com humildade É fácil de ser contagiado Lembra uma filosofia Parece uma religião Parece uma religião É nosso jeito de atender Encantar é o que não se espera. Encantar é o que não se espera. É como uma magia Trate todos como irmãos Quem trabalha com dedicação Tem sempre uma lembrança Quem ama o que faz Tem brilho no olhar Use a comunicação Como se fosse uma criança Que não se arrepende do que faz E nunca deixa Te encantar Encantar é fazer o que não se espera. Encantar é ver o que ninguém enxerga. Encantar é mostrar Muita vontade Encantar é linda com humildade Encantar é fazer o que não se espera Encantar é ver o que ninguém enxerga Encantar é mostrar Muita vontade Encantar é linda com humildade Encantar é linda com humildade Encantar é fazer o que não se espera Encantar é ver o que ninguém enxerga Encantar é mostrar Muita vontade Encantar é linda com humildade Encantar é linda com humildade Encantar é linda com humildade Mais intenso De vontade Cantear é linda com humildade Qualidade é nossa meta Encantar é linda com humildade 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 O cliente satisfeito Não é mais que obrigação Para sermos competentes E manter nossos clientes Encantar, encantar É a primeira condição Um bom dia na chegada Um sorriso todo dia Simpatia é um produto Que o cliente valoriza Um bom dia na chegada Um sorriso todo dia Simpatia é um produto Que o cliente valoriza É Piquim! Programa interno de guarda de verde É Piquim, é Piquim, é! É Piquim! Programa interno de guarda de verde Simpatia e atenção Todo tempo disponíveis Superando expectativas Para sermos inaccessíveis Para nós, nas lojas René O cliente é especial Cada dia, a cada hora Sempre a sua exposição Para nós, nas lojas René O cliente é especial Cada dia, a cada hora Sempre a sua disposição É Piquim! Programa interno de guarda de verde É Piquim, é Piquim, é! É Piquim! Programa interno de guarda de verde Tchuu 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 Programa interno de guarda de verde 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 Quem são vocês? Ele é Paulista, é nossa vez E o que é que traz? Encantamento e muito mais Paulista, Paulista, encanta! Atendimento inteligente Atendimento inteligente Atendimento inteligente Todo dia é dia Encante o cliente Atendimento inteligente Pra dizer que todo dia Vamos mais também com a gente O seu olhar Para perceber É o primeiro passo Na hora de atender O seu sorrir Para conectar É o que nos liga ao cliente Vamos lá Abordar Para identificar O perfil de atendimento E o cliente conhecer Estar atento Para acompanhar E a qualquer momento Fazer acontecer Com simpatia Movimento a movimento Cliente a cliente Atender para enganar E todo dia Movimento a movimento É a nossa magia É nosso jeito É praticar Atendimento inteligente Todo dia é dia Encante o cliente Atendimento inteligente Pra dizer que todo dia Vamos nessa Vem com a gente O seu olhar Para perceber É o primeiro passo Na hora de atender O seu sorrir Para conectar É o que nos liga Ao cliente Vamos lá Abordar Para identificar O perfil de atendimento E o cliente conhecer Estar atento Para acompanhar E a qualquer momento Fazer acontecer Com simpatia Movimento a movimento Cliente a cliente Atender para enganar E todo dia Movimento a movimento É a nossa magia É nosso jeito É praticar Atendimento inteligente Todo dia é dia Atendimento inteligente Atendimento inteligente Atendimento inteligente Pra dizer que todo dia Vamos nessa Vem com a gente Atendimento inteligente Ele é paulista Ele é paulista É nossa vez E o que é que traz Ele também tem muito mais Paulista Paulista É canta